Galera, ó, seguinte, esse vídeo aqui tá daquele jeito, hein? Um monte de notícia, um vídeo só, e sem enrolação, que é o mais importante, né? Então já deixa o like aí pra fortalecer, demorou? Vamos começar falando da Microsoft. Com o Phil Spencer, que é o cabeça da divisão gaming dentro da Microsoft, ele admite que 2022 foi um ano fraco, tá? Foi um ano ruim, por bem dizer assim, para o Xbox em comparação aos concorrentes. Sony e Nintendo foram muito melhores em lançamentos, em quantidades de coisas que eles mostraram para o público do que a própria Microsoft com o Xbox, tá? Mas, mas ele lembra que 2023 será um ano bom pela frente. Vai ser um ano incrível aí para o console e donos de Xbox, tá? Já estamos praticamente no fim do ano, com o mês de novembro batendo na porta, e como não é de surpresa, o ano de 2022 não foi muito bom para o Xbox, que teve pouquíssimos grandes lançamentos. O próprio Phil Spencer, chefe da Xbox, recentemente forneceu uma nova entrevista aí para comentar a respeito do futuro da Xbox, e diz novamente que o plano Microsoft não é tirar o Call of Duty da Sony, e os futuros jogos da franquia ainda serão lançados aí para o PlayStation, igual ao Minecraft, tá? Outro ponto observado pelo Phil Spencer é que ele admitiu que 2022 foi um ano fraco para o Xbox, em comparação com os concorrentes aí, Nintendo, e o próprio PlayStation, que foi um ano muito positivo para as duas empresas, Nintendo aí com um monte de lançamento, Nintendão Switch está pegando fogo, já falei disso aqui no canal também, e a Sony também, pelo amor de Deus, desde o começo do ano lançando grandes jogos, Horizon, né, Forbidden West no começo do ano, Gran Turismo no começo do ano, agora também aí o God of War, que tem tudo para ser um dos melhores, talvez o melhor jogo do ano, vamos ver, jogo lança daqui a pouco, então, realmente, 2022 foi um ano muito bom para as concorrentes Microsoft, mas não para ela em si, tá? Mas ano que vem, o negócio vai estar pesado, o próprio Phil já confirma vários projetos, que serão lançados já no começo do ano, como Starfield e Redfall, que serão muito divertidos, tá? Então, e aí, o que vocês acham? Deixa aí no campo dos comentários, demorou? E ainda falando de Microsoft, lançamento, o que ela tem, o que ela não tem, não precisa nem se preocupar, cara, porque daqui a pouco a Microsoft confirma a compra aí, de fato, da Activision Blizzard, e vai ter para ela o Call of Duty, né? Imagina, todo ano tem um baita quad, no final do ano, sabendo que é ela que publica, puta, isso para a Microsoft vai ser maravilhoso. E, ó, o Call of Duty domina aí, o primeiro lugar com 71% das cópias vendidas, apenas na plataforma PlayStation, realmente, agora eu entendo o motivo da Sony ficar tão preocupada em a Microsoft, um dia tirar o Call of Duty aí do Play, porque vende muito, irmão, essa que é a verdade, tá? O MW2 aí vendeu só no PlayStation, do total de vendas, tá? No total de vendas do COD, no PlayStation, ele equivale a 71% das vendas. Cara, é muita coisa, é muita coisa. Para você ter noção, ó, no PS5, teve 53% de todas as vendas do COD, desse ano, 29% apenas no Xbox, e 18% no PS4. Então, você junta as vendas do PS5, mais as vendas do PS4, totaliza 71% do total de vendas do COD em todas as plataformas. É realmente um absurdo. A franquia COD no Play faz muito sucesso, e agora eu entendo ainda mais esse desespero todo da Sony, né? E ainda por cima disso, mano, tem informação de que o COD MW2 teve o maior lançamento da PS Store de todos os tempos. Isso, é claro, referente aos lançamentos da franquia COD, né? O futuro jogo da Microsoft é um sucesso no console da Sony, e isso se concretiza ainda mais com o lançamento do MW2, e faz todo sentido o desespero da Sony pela compra da Activision Blizzard aí, mas vamos ver como que vai ser no futuro, né? Por meio das redes sociais, a empresa confirmou que todos os Call of Duty, né? O MW2 teve o maior lançamento da PS Store de todos os tempos para o jogo da franquia. Realmente, é um jogo que me agrada muito, sei que tem alguns problemas que vão ser consertados ainda, o lançamento não foi um lançamento perfeito, mas não tira a grandeza, a beleza do jogo, tanto em termos de campanha, quanto em multiplayer. Eu tô adorando esse COD MW2, e o sucesso aí veio por conta disso também, né? O jogo tá bem feito. E só pra finalizar o vídeo, uma curiosidadezinha, os caras imprimiram a cópia física do MW2 no Xbox errada lá no Canadá. No verso da capa, cita o jogo mais vendido no PlayStation, quando na verdade eles erraram, né? Em outros locais do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, isso daqui, ó, tipo, the best selling franchise on Xbox, e aqui, essa frase aqui em cima tá certa, a frase de baixo é em francês, porque o Canadá é um país bilingue, né? Tanto francês quanto inglês. Então, a mesma frase daqui de cima, né? A franquia mais bem vendida no Xbox, é a mesma frase da de baixo que tá em francês, só que eles colocaram em vez de Xbox, PlayStation, mano. Isso na capinha. Gente, foi um erro de digitação aí, os caras trocaram a franquia mais vendida no PlayStation. Isso no Xbox, gente. Só uma curiosidade, tá? Isso daí não vai mudar nada, só a capinha mesmo pras novas cópias, né? Eles já tão mandando consertado, né? Mas, enfim. Talvez isso se torna exclusivo e raro no futuro, que chega a chamar a atenção aí dos compradores, dos colecionadores. Tipo, ó, a minha versão é a versão que veio errada, se liga. Então, sei lá, talvez isso entre colecionador deve valer alguma coisa, né? Gente, que coisa, hein? Isso foi a sua curiosidade mesmo. Obrigado a todo mundo que assistiu, gente. Até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!